No tempo de jogo Daqui a pouco a gente informa se foi gol ou não Nesse pênalti lá marcado pro Ceará Ceará contra Atlético Vão se enfrentando A bola na frente vem chegando Fortaleza Cruzamento pra área, passou por todo mundo Sobra aqui do outro lado Aí o Crispim Perna direita manda uma bomba, o desvio Gol Do Fortaleza O desvio foi do Luiz Henrique Mas esse chute forte foi do Lucas Crispim Se desse pra dividir o gol Seria bem feito, mas o gol vai mesmo Pro Luiz Henrique, um belo gol Do Fortaleza do início do primeiro tempo Olha aí O Lucas Crispim limpou a perna direita Mandou a bomba E tava em posição Irregular, né? Tava em posição de impedimento A bola foi desviada Foi pro fundo do gol Foi pro fundo da rede do time do Icasa Um pro Fortaleza Zero Icasa E aí Lucas Mota Tava em posição de impedimento mesmo, né? Completamente impedido, né? O Luiz Henrique Mas como não tem vá Não tem revisão Gol validado E o segundo gol do Luiz Henrique Aí com a camisa do Fortaleza É um ótimo jogador, né? Lá do esquerdo pelo menos Com o Dudu Bola volta com o time do Fortaleza Daniel Guedes Arrumou com o Ronald Para a direita Cruzamento Gol Do Fortaleza Romarinho Camisa 20 Aproveitando o cruzamento do Ronald A jogada construída lá do lado direito Tá aí o Romarinho De novo Ronald começou a jogada, né? Tabelou com o Daniel Guedes Aí o Romarinho tava esperto aqui pelo meio Já foi se posicionando A passagem lá Do Ronald Cruzamento Posição legal de bico de chuteira Mandou pro fundo do gol Sacudindo a rede do Icasa É o segundo do Láio É o segundo do Leão Dois pro Fortaleza Zero pro Icasa Lucas Mota Gol do Romarinho, né? Ele que a gente ressaltou aqui no começo da transmissão Que precisava mostrar serviço Tá aí invadindo a área Fazendo um gol de tipo camisa 9, né? E também interessante Mais à frente tem o Felipe Aqui na esquerda tem o João Paulo Ele mete o lançamento Conectando com o Romarinho Já fez o gol dele Vai pra cima Balança pra lá, pra cá Voltou, limpou na frente Boa jogada Bom lançamento O Daniel Guedes Cruzamento Olha o gol, olha o gol Olha o gol Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol Gol O gol do Fortaleza Lucas Crispim Camisa número 10 Traz a chuteira aqui pra eu limpar O Daniel Guedes Lucas Crispim Aproveitando a bela jogada do Daniel Guedes Do Romarinho também Entortou pra lá, pra cá Rabiscou Rolou lá na direita O Daniel Guedes fez o cruzamento Na medida Pro Crispim só empurrar pro fundo das redes Sacudindo a rede do Icasa Pela terceira vez no jogo Três pro Fortaleza Lucas Crispim Zero pro Icasa Lucas Mota Bela trama hein Do Fortaleza Ali pela direita O Romarinho Tocou pro Daniel Guedes Que avançou E deu só um toquinho né Toquinho com classe E aí o Crispim É só um trovante de origem em campo né Saiu o Pipoca É um jogador Vai lá Olha lá Coutinho Recebeu perna direita Ameaçou chutar Não chutou Acabou se atrapalhando Fez o cruzamento Pro Romarinho Matou Limpou Bateu pro gol Pro gol Pro gol Pro gol Gol Do Fortaleza Romarinho Mais um dele E agora com muito estilo Com muita categoria Mandou a bomba Pro fundo do gol Sai lá pra comemorar Tá aí o Romarinho Abraça o Wellington Paulista Um golaço Quarto gol Do time do Fortaleza Que começou na disputa de bola A bola sobrou na frente Coutinho acabou se atrapalhando inicialmente né Mas aí Ainda fez o cruzamento Na medida No peito do Romarinho Que Mandou a bomba Pro fundo do gol Inapelável Pro Mesquita Um belo gol Do Romarinho Quarto do Fortaleza Quatro Fortaleza Zero Pro Icasa Lucas Mota Mais um belo gol Do Romarinho né Não tinha feito nenhum Até agora Na temporada de 2021 E agora já dois né E esse segundo gol Que categoria né Matou no peito Fuzilou Se aquele do João Paulo Que foi semelhante Não foi validado Pela arbitragem Tá aí Romarinho Segundo gol dele Pelo Fortaleza Na temporada de 2021 E a primeira vez viu Caio Que ele marca Dois gols Num jogo só Correria O Wellington nem partido Para o campo Para o ataque Passando Gustavo Blanco Também Bola para o Osvaldo Olha como chega o Fortaleza Em alta velocidade Osvaldo fez o cruzamento O Blanco Passou Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 do Fortaleza Gol do Fortaleza Anda para o fundo Anda para o fundo da rede Sacudindo a rede Vila Veiga O Icaza vai se despedindo Vai se despedindo do campeonato Cearense E no momento vai ficando sem a vaga Na série D Olha o cruzamento Subiu Desvio Para o gol 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 do Fortaleza Coutinho desviou essa bola A bola foi lá na confusão Na grande área Na aglomeração Olha aí O cruzamento Vamos ver E bateu exatamente no Matheus Vamos aí de outro ângulo Para tirar qualquer dúvida Exatamente isso Bateu no Matheus Saiu comemorando lá o Coutinho Não é besta nem nada A bola foi para o fundo do gol E é o sexto gol do Fortaleza 6 a 0 no jogo Lucas Mota É o Coutinho comemorou Mas foi tímido Ele sabia que tinha tocado lá no Matheus Mas Fortaleza 6 a 0 Com tranquilidade Construindo esse placar aí Construindo esse placar aí E é o sexto gol do gol